O gel da babosa, o celular caiu, vocês vão ver aí, gente, parou, tá? Vou continuar agora aí fazendo o gel da babosa não, gente, do quiabo, tá bom? Caiu aí o celular, eu falei que eu tenho que parar, até eu comprar um suporte direito aí, tá bom, gente? Então, vai ferver, nós vamos fazer esse gel, tá bom? Gente, olha, nem ainda, olha pra vocês verem, olha a babosa, nem ferveu ainda, gente, isso é maravilhoso, gente, servida para os cabelos, ó, não tô espremendo pra nada, isso aqui é soltá-lo, gente, ó, isso aqui é soltá-lo, deixa eu mostrar pra vocês aqui, é soltá-lo, não tem, aqui, ó, Nem ferveu, olha isso aqui, entendeu, gente? Servida para os cabelos, ó, muito bom, gente, vai ferver, o celular tomou um tombo, gente, que nosso Deus, tá fervendo, gente, já, olha isso aqui, gente, coisa linda, nós vamos coar, tá? Vou deixar ferver mais, nós vamos coar, olha aqui, não precisa, gente, eu amo quiabo, já falei, amo quiabo, estou apaixonada com quiabo, olha isso aqui, gente, coisa linda, olha isso, gente. Pode deixar cozinhar mais um pouco, pra sair bem essa babinha, olha aqui, gente, linda e maravilhosa. Fervendo, gente, olha que coisa linda, gente, isso é servida para os cabelos, olha esse exemplo, muito bom mesmo. Vou desligar, gente, vou coar, tá? Vou passar na peneira, olha isso aqui, gente, olha. É maravilhoso, gente, vocês não tem noção, o que que é isso? Vou pôr ele aqui, eu vou arrumar um vidro para me colocar, gente, aqui, vou deixar esfriar aqui, tá bom? Pôr assim, pôr aqui, olha aqui, gente, olha pra vocês verem o que é, gente, o cabelo vai agradecer, olha isso aqui, gente, olha. Caiu um aqui dentro, eu vou tirar, tá? Não precisa, aqui só, vou arrumar um vidro para me pôr, olha esse aqui, gente. É só o gel do quiabo, só, da pontinha do quiabo, gente, eu falei que eu amo muito o quiabo, então tô bem em dó, gente. Ai, meu Deus, acho que é duro. Ai, ai. Ai, gente. Vou espereir ele esfriar. Vou colocar ele aqui, gente, eu guardo essas vasilhas por conta disso, gente, entendeu? Olha isso aqui, gente. Olha, coisa linda. Vou deixar ele esfriar, vou voltar aí, gente, com ele, usando na minha mequitação, hidratação, tá bom, gente? Inscreve aí no canal, obrigada por tudo, deixa o like aí, gente, fica com Deus, tchau, beijo. O gel da babosa, o celular caiu, vocês vão ver aí, gente, parou, tá? Vou continuar agora aí, fazendo o gel da babosa não, gente, do quiabo, tá bom? Caiu aí o celular, eu falei que eu tenho que parar, até eu comprar um suporte direito aí, tá bom, gente? Então, vai ferver, nós vamos fazer esse gel, tá bom? Gente, olha, nem ainda, olha pra vocês verem, olha a babosa, nem ferveu ainda, hein, gente? Isso é maravilhoso, gente. Servida para os cabelos. Ó, não tô espremendo pra nada, isso aqui é soltá-lo, gente, ó. Isso aqui é soltá-lo, deixa eu mostrar pra vocês aqui. É soltá-lo, não tem, aqui, ó, nem ferveu, olha isso aqui, entendeu, gente? Servido para os cabelos, ó. Muito bom, gente, vai ferver. O celular tomou um tombo, gente, que nosso Deus. Tá fervendo, gente, já. Olha isso aqui, gente, coisa linda. Nós vamos coar, tá? Vou deixar ferver mais. Nós vamos coar. Olha aqui. Não precisa, gente. Eu amo quiabo, já falei. Amo quiabo, sou apaixonada com quiabo. Olha isso aqui, gente. Coisa linda, olha isso, gente. Olha isso, gente. Pode deixar cozinhar mais um pouco, pra sair bem essa babinha. Olha aqui, gente. Linda e maravilhosa. Fervendo, gente. Olha que coisa linda. Gente, isso é servida pros cabelos. Olha, vocês vêm. Muito bom mesmo. Vou desligar, gente. Vou coar. Tá? Vou passar na peneira. Olha isso aqui, gente. Olha. É maravilhoso, gente. Vocês não têm noção. O que que é isso? Vou coar aqui. Eu vou arrumar um vidro pra me colocar, gente. Vou deixar esfriar aqui, tá bom? Vou assim, vou aqui. Olha aqui, gente. Olha pra vocês verem o que que é, gente. O cabelo vai agradecer. Olha isso aqui, gente. Olha. Seus cabelos vão agradecer, gente. Olha. Caiu um aqui dentro. Eu vou tirar. Não precisa. Aqui só. Vou arrumar um vidro pra me pôr. Olha esse aqui, gente. É só o gel do quiabo, só. Da pontinha do quiabo, gente. Eu falei que eu amo muito o quiabo, então eu tô bem em dó, gente. Ai, meu Deus. Olha o chuveiro duro. Ai, ai. Olha, gente. Vou espere ele esfriar. Vou colocar ele aqui, gente. Eu guardo essas vasilhas por conta disso, gente. Entendeu? Olha isso aqui, gente. Olha. Olha que coisa linda. Vou deixar ele esfriar. Vou voltar aí, gente. Com ele usando a minha meditação, hidratação. Tá bom, gente? Inscreve aí no canal. Obrigada por tudo. Deixa o like aí, gente. Fica com Deus. Tchau. Beijo. Beijo. E aí, com o meu gel do quiabo. Vou mostrar pra vocês aqui, gente. Como é que eu vou fazer. Eu pulso aqui. Por quê? Porque é mais fácil, gente. Você armazenar a mão. Olha esse gel, gente. Olha esse gel. É maravilhoso, gente. É excepcional. Tá bom? Vocês vão pôr bem dentro dos cabelos. Pra crescer nossos cabelos. Dá brilho. Olha isso aqui, gente. Olha. Vocês não têm noção, gente. O que é isso aqui? Tá bom? Passa bem no couro cabeludo. Ele vai dar o brilho. Olha o brilho, gente. Olha o brilho espelhado que ele dá. Vai dar o brilho. Pode passar também, gente. Pro lado de fora. Olha aqui. Olha as pontas desse cabelo. Olha aqui, gente. Tá bom? Passa bastante mesmo. Gente, esse gel, ele é maravilhoso. Olha isso aqui. Ele é muito bom. Muito bom mesmo. Inscreve aí no canal. Deixe seu like. Obrigada por tudo. Jesus abençoe vocês. Muito obrigada. Deixa like aí. Faz isso aí, gente. Faz o gelzinho do quiaba aí. Ó. Fica com Deus. Obrigada por tudo. Tchau. Beijo. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL